A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Luís agora estava a dizer para eu dar aqui uns 360 graus, porque realmente isto parece um concessionário da Mercedes. Está ali uma CLS, aqui uma classe C de 112, uma C de 205, uma C de 203 e mais vale não ir lá fora ao parque, que senão é tão é que a malta diz que isto é o concessionário da Mercedes. Ora bem, ponto de situação. Hoje já deu início aqui ao check-up, por isso vai-me pôr aqui ao corrente. Capitão deslevantados. Vê-se bem. Agora aqui, não tens aí uma luzinha só para pôr ali dentro? A luz da câmera não está a ser suficiente. Assim também. Estão ali os cabeçotes levantadinhos. O Lutro 2. O Lutro 2 está... Uma desgraça. Se basta olhar por fora... Então a miséria... Anticôrbano. A miséria miserável. Água do poço. Faróis amarelos, como na França. Essa é uma coisa que não é estranha. Ele refala ali na ficha. Essa ficha está... É uma abraçadeira, mas não está partida. Deve ser só para reforçar. Fulano ejetores. Fulano ejetores, mas segundo o que me foi transmitido, já foi mexido e remexido. Tanto que este parafuso já nem sequer é daqui. Assista um bocadinho, não é? Porque se olharmos ali para aquele parafuso que é o original. E olharmos aqui para este. Nada tem a ver. Tem fogo pela tua remissão. D'olvo. Está construído d'olvo. Consegues apanhar daqui. Aqui não vai ser faltado. Aliás, a vareta das borboletas está cheia de óleo. Mais, mais. O que é que já viste mais? Tem as bolachas de transmissão. Isso vamos lá para baixo ver. Prontos. Vamos descer. Ora bem, aqui na parte inferior. Está tudo babado de óleo aqui. Provavelmente é tal fuga do coletor que estávamos a falar há pouco. Estes braços, isto nem é preciso abanar. Vou abanar. Está ali tudo rabentadinho. A unidade daqui da frente está partida. A unidade daqui da frente está partida. A que falta aqui? A que tiraste? Tirei, mas está partida. A proteção plástica aqui. Não é? Depois mostras isso. Vamos para aqui fora. O apoio da caixa está arriado. Já está ali pousado em baixo. As leixas de transmissão já estão aqui a ceder. Este apoio está estourado. Todo pousadinho em baixo. Este não consigo ver muito bem. Mas não deve ter muita saúde. Agora vamos lá Luiz. Olha a trava. Está te olhando? Estes da frente estão ótimos. Até porque eles parecem novos. Este como já tínhamos visto está todo arrebentado. Estirantes barra de servidora. Pelo menos este está direitinho. Luiz, pode estirar. E temos os cabeçotes. Em que provavelmente amortecedores. Vamos então aqui à roda de trás esquerda. Estes aqui no bloco já com um bocadinho de folga. Também é nada assim muito grave. Estamos estes tirantes a barça avisador aqui a fazer barulho. A fazer nhaque, 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 nhaque. Pode cirar, pode cirar. Flexível extravão. Estão todos fechados. Esta roda de transmissão. Já está, já está a começar a abrir. Roda de trás lá direito. Agora para arrebentar, veis? Vamos assim vermos melhor o flexível. Abana? Está ótimo, está bom. Pronto, já os pendurais da barra sabizadora. Esta barra também está aqui toda a carabejadinha de ferrugem. Acho que é que precisava de uma limpeza, uma descontaminação e depois uma cerazinha para proteger. Estes já tiveram melhores dias. Ainda se aguento. Vamos então aqui para a roda da frente direita. Este lado não está tão mau como a outra. Mas também não está muito famoso. Aqui está. Aqui está bom. Esta rótula aqui é que está um bocadinho de manhosa. Vais? Vais? Esta rótula tem folga. Tem folga, sim senhor. E o braço também parece-me ser novo, tal como do outro lado. Agora. Ele parece que levou um pendural deste lado. Mas deste lado não. Por isso é que esta rótula foi à vida. Não baixe. Por isso é que esta rótula foi à vida. Depois o folga rasgou, perdeu a massa, entrou poeiras. Isso destrói qualquer rótula. E não é como já vi aí comentários. Ai, substitui as rótulas ou os braços por causa de um folga roto. Claro que sim. O fol saiu, o folga reventou, saiu a massa lubrificante. Entra poeiras, entra água, marca a rótula, danificou a rótula. Não adianta meter em um folga porque ela está com a sua vida comprometida. É uma questão de dias. Se ainda não está reventada, vai reventar. Não adianta meter massa nova e folga que não vai resultar. Queixa de direção para em que eu apareça. Não aparenta ter folga. Ah, tem um bocadinho. Com a roda no ar não parecia, mas assim tem um bocadinho de folga. Não é das piores, mas já tem um bocadinho de folga. Está bom, Tatiana? Prontos. E aqui por baixo, está visto? Vamos lá para cima outra vez. Vamos fazer aqui uma inspeçãozinha aqui ao turbo. Aparentemente nada de especial. Borrechas da caixa reventadas. E da maneira que elas estão esticadas, os apoios de baixo e os inferiores estão estourados, de certeza. Aqui o separador aparenta ter fuga. Agora não sei se é fuga ou se foi alguém a abastecer que derramou aqui óleo. Pelos sintomas aparenta ter aqui fuga, que é o mais normal. Falta um suporte aqui. Falta aqui um suportinho. A bateria tem que se confirmar se é indicada que esta está aqui uma de 74 amperes. 670 amperes, aquelas pequenas. Esta bateria parece muito pequena para aqui. Eu acho que ainda está no ventão, ainda tem 75 amperes. Vamos confirmar se ela é indicada ou não. Pronto, e é isto. Vamos só então aqui mostrar a proteção inferior que está partida. Isto aqui um bocadinho dela. Só que é um apontamento também. Temos aqui as tubagens de combustível. E aqui é do arrefecimento. Temos aqui um tubo. Está ali a marca da abraçadeira, mas a abraçadeira não existe. Está sem a abraçadeira. Não tem aqui índices de fuga, não tem nada, mas falta ali uma abraçadeira. De resto, na parte diagnóstico temos ali uma falha de regulação de pressão de subalimentação. Vamos lá ver. Dedo escano, interrupção com o ventilador, regulagem de pressão de subalimentação. Depois temos aqui estes erros de subtenção, de comunicação, de tensão de alimentação. Isto podemos ver aqui em cima, que já está a vermelho, que a tensão da bateria está a cair drasticamente. Também já não deve ter muita saúde. Agora estava com 10 volts, já está com 8.5. O carro com a ignição ligada a 5 minutos não é o suficiente para cair assim, desta forma. Vamos fazer o teste da bateria. Bom, de situação aqui desta Mercedes, já temos atores novos no sítio. Está-se aqui a fazer a rosca nova. Vamos deixar isto tudo original. Vamos ver se fica em bocado. Vai ter que levar anilhas mais grossas, não é? Temos que compensar com as anilhas, porque estas sedes já foram retificadas vezes demais. Já não há anilhas, a anilha original já não tem hipótese de rodar. Que diferença. Que diferença. A anilha original é fininha, lá à direita, e à esquerda, a grossa, é para compensar. Já retificaram tanto, tanto, tanto estas sedes que já não há outra hipótese. Olha, e mais ou menos passados uns 3 meses, e após maus tratos do tempo, tem que estar sempre a chover, sempre a chover, sempre a chover, e ele está bastante sujo. Vamos ver como é que está o nível de repelência. Já vai ver, né? Como é que a Soft 99 se tem aguentado. Parece que foi dada ontem. Ups, já foi a luz a baixo. Ups, já foi a luz a baixo. E agora, a Soft 99, a Fuso Coat, é impecável. Adoro mesmo este produto. Isto não é uma simples cera, é um selante, que contém cera, ou uma cera que contém selante, como queira. É uma cera híbrida, com mais porcentagem de selante do que cera. Por isso é que ela é tão resistente. Já foi feita a pré-lavagem. E agora é a parte da lavagem com esfregação. Ora bem, estamos aqui com mais um Mercedes Classe C, carrossaria W203, do ano 2000. Já estamos a começar aqui por baixo. Ora, vamos lá, Luís. Já podemos ver aqui o que é que nos espera. Os braços já todos estourados. Xii, como isto está. Isto está tudo rebentado. Isto está tudo rebentadinho. Está tudo, tudo estouradinho. Está tudo rebentadinho. Está tudo rebentadinho. Está tudo, tudo estouradinho. 170 mil? Isto andou a fazer o Paris da Cá Andou a fazer o Paris da Cá, de certeza Os apoios de motor parece-me que estão corredinhos O apoio de caixa também está estourado Esta bolacha de transmissão está razoável Vamos cá para trás Esta bolacha aqui também parece-me razoável Esta bolacha aqui parece-me razoável Não? Vi mal? Nenhuma, nenhuma Da frente não vi nada Esta tenho aqui Mais raixas Vou já lá ver outra vez Agora trava, Tatiana Vamos passar para a roda de trás direita Só mostrar aqui Os reflexíveis de travão já todos podres O carro não tem muitos quilómetros Mas tem a idade... É 2001 não é Luís? 2000! 2000? 23 anos 23 anos A idade não perdoa Está bom Folgas aqui atrás não tem nada Estamos agora neste momento na roda de trás do lado direito Vamos passar então Vamos passar então aqui para a frente Roda da frente direita E aí E aí Isto é uma desgraça Está bom E válculos é tudo Está bom? Pode tirar? Nem vale a pena ver mais nada Nem vale a pena ver mais nada aqui Ora bem Neste W203 175 mil quilómetros Pelo menos é o que marca No quadrante Vamos aqui A parte diagnóstico Fazer uma verificação Do sistema de injeção Testo de funcionamento Compensação de quantidade Iniciar a comparação de débitos Agora lá Não está mal Mais próximo de 0 0,5 positivo 0,2 positivo 0,2 negativo 0,5 negativo 0,5 negativo Não está mal Podemos fazer também o teste de compressão Vou então só desligar O motor Desligar aqui o motor E ligar apenas a ignição Vou posicionar isto de outra forma Que é para eu poder estar a dar a chave E ao mesmo tempo Estar a ver o que é que A máquina de diagnóstico Me está a dizer Imediatamente após o arranque start Arrancar o motor Cinco segundos sem desligar Bora lá 4,5,6,7,8,9,10 Podemos ver aqui pela comparação do número de rotações Isto faz através da rotação do motor arranque Ok Está impecável A compressão deste motor está impecável Vamos guardar Assim guardamos tudo No relatório Até para podermos fornecer isto ao cliente Ok Memória de avarias Temos aqui a bela de incandescência do quarto cilindro Vamos substituir as belas todas Temos a luz da SRS Acesa Vamos ver porquê A luz da SRS acesa Porquê? Vamos ver aqui Airbag Vamos ver o que é que temos aqui A nível da airbag SRS SRS Sistema de retenção de segurança Sistema de retenção de segurança Circuito de espada contor Resistência muito alta Mas isto acho que temos aqui um defeito É na fita de airbag Querem ver porquê que eu estou a dizer isto? Estas unidades são um bocadinho lentas Pronto E aquilo que eu estava a dizer há pouco Resumo-se basicamente a isto Agora Tínhamos aqui avarias de medão de maçadar Regulagem de pressão de sublamentação Um belo incandescente Sensor de ângulo de direção Ah Sem inicialização ou com erro Extensão muito alta Circuito de airbag É Pronto, vamos testar o airbag primeiro Vamos testar aqui o airbag E ver onde é que temos aqui a anomalia Porque temos aqui algo relacionado com a tal Conhecida como fita de airbag Mas aqui diz inicialização Por isso poderá não ser avaria Vamos começar por fazer um teste ao airbag de condutor Ora bem Ponto de situação aqui deste Mercedes Foi aprovado o orçamento apenas para Sistema de trabagem Reparação de turbo Belas As belas e modo belas? Não, só belas Só belas Já está no sítio Já está no sítio, não é? Já, senhor senhor Travões, levou pastilhas e discos Flexíveis de travão Vai levar também Ah, tivemos aqui um percorso com a vela que partiu Está lá, está lá Tivemos que extrair-me, está lá alto Está lá alto Ah, o alto este é que tens aqui A que furaste O teu serviço Pois é que é o especialista em extração de velas E é mesmo Se não fosse ele Às vezes estamos aqui desgraçadinhos Não? Ele ali com a sua lanterna na cabeça Não há vela que se aguente Ora bem, atrás Revisãozinha aqui às pinças Às pinças Às cintas de travão Está em pecava Tudo limpinho Flexíveis novos Mais dois Mais dois O risco, calços Já está Delas O turbo está fora Já foi para reparar Pronto, é isso O materialzinho utilizado foi tudo reato impecável ora bem, este Mercedes que já está praticamente tudo pronto vamos só substituir a bateria o restante da suspensão vai ficar para uma segunda fase e ao substituir a bateria encontramos aqui uns sujeitos que moraram aqui mas agora neste momento são uns sem abrigo mas enquanto moraram aqui deixaram aqui estes vestígios os rovedores agora vamos limpar isto tudo e ver se não há fios ruídos tem ali umas marquitas tem ali umas marcas ali é uma marca de um dente isto era hoje um ratão que ele tinha os entes grandes vamos ver se não há para aí fios ruídos agora bem, eu estou aqui debaixo deste Mercedes Classe E que é Ressaria W11 que inicialmente nem tinha começado a fazer vídeo mas achei melhor registar porque isto contado não sei se o dono vai acreditar o cenário aqui por baixo é este tudo cheio de óleo as rótulas todas estouradas toda reganhada flexível extravão de todos podres o carro veio para aqui para fazer um diagnóstico acerca do falha na caixa de velocidades automática só que eu nem sei por que ponto é que está de começar nisto isto está tudo destruído portas todas estouradas chino-bloques está bom Tiago, não precisa ir a mais isto não sei de nome por onde é que está de começar este filme olá vai na direcção uma folga madonha na caixa de direcção está bom neste carro está um filme de terror o apoio de motor todo arreado ali a yaste pousada no apoio este princípio que parece está direito o apoio da caixa está toda arreado pousada em baixo relaxa a transmissão todas gretadas esta está igual toda gretada aqui na roda de trás esquerda chino-bloques traseiros tudo estourado o eixo da pé está solto está tudo arreado está tudo arreado os flexíveis podres pode-se ir à Tiago está caótico a coda de trás direita bora lá a ver aquele braço ali está foste sinal-bloques traseiro aqui deste lado até da pancada o amortissor de trás está arrebentado a ver se consigo mostrar o amortissor tudo arrebentado está bom Tiago não vale a pena mostrar mais misérias vamos para a roda da frente direita temos aqui mais do mesmo tudo arrebentado tudo estourado rótulas e tudo é essa aí em cima também também está as duas as duas as duas como isto está também estamos a falar num carro com quatrocentos e muitos mil está bom Tiago está bom quatrocentos e muitos mil tem quase meio milhão mas se tivesse bem estimado estava direitinho agora vai custar um bocadinho apolo todo direito mas é o que é agora aqui em cima o circuito de água é todo contaminado com ferrugem flui de travões cheio de lodo houve direção em aspas temos aqui uma bomba SBC já da sucata e está a dar anomalia na bateria está a dar avaria na bateria tirei a tampa daí de cima então temos aqui sintomas de fuga não sei se é fugas passadas ou se são atuais pelo menos os parafusos parecem ser os originais está a dar avaria na válvula GR e ela está a prender ela prende não prende não vai ao ponto zero vamos ver aqui a injeção está aqui com os valores de injeção espetacularmente catastróficos isto deve estar mais próximo de zero como temos ali o menos 0,44 está mais ou menos aceitável reparem lá nos outros negativo a 2.19 negativo a positivo 2.35 1.87 positivo 1.75 negativo está um desastre está uma catástrofe nem é bom mostra lá aí mostra lá aí também a lista das avarias que isso tem também dá a lua quando eu estou a filmar não convém que digas que é puta se não pois os jores têm que fazer isto é a linguagem oficinal vocês não não ligam pronto conforme estamos a ver aqui temos aqui uma catrafada 5 folhas tanta coisa pronto se quiserem fazer uma pausa no vídeo para ler as avarias espetáculo o que é que tem referente à queixa? o que é que foi isso que trouxe cá o carro? só Tiago, só Tiago tens os dedos muito sensíveis referente à queixa módulo da alavanca de seletora unidades de comando de alimentação de tensão muito baixa queda de tensão da bateria e avaria no modo da alavanca de seletora basicamente os piores problemas temos aqui tal como temos aqui no EWM detenção de opção da alavanca de seletora no sistema de ABS SES-SVC sensor de ángulo do volante e alimentação acomodada empacado ora bem isto aqui esta semana parece quase um consignário MW temos aqui um F11 535 temos ali outra ali em cima X-Drive temos mais duas aqui temos aqui mais duas e mais seis ou sete de lá de lá no parque ainda à espera esta 535 linda de Barcelos ela já esteve aqui e já apareceu aí num vídeo conta com 340 mil quilómetros esta carrinha em particular tem aqui uns extrazinhos que eu acho qualquer coisa de fabulástico primeiro o teto todo em alcântara acho que dá assim um look espetacular depois é uma 35 não é? biturbo não necessita de apresentações tenho aqui os bancos chamados bancos confort todos elétricos são espetaculares são todos eles adaptativos dá para apertar aqui o apoio lombar dá para apertar aqui embaixo no assento fantásticos estes bancos podem não ser visualmente os mais bonitos mas são espetaculares e tem um sistema de dispensão que é a dispensão controlada os quatro amorteços são controlados eletronicamente que isso proporciona um nível de conforto brutal e quando se começa a aumentar a velocidade eles ficam duros o carro fica agarrado ao chão de uma maneira impressionante espetacular mesmo acho que é de Barcelos se não estou enganada já esteve cá mais que uma vez esta aqui é de França está neste momento a mudar aqui um fogo de transmissão tinha aqui um fogo universal e rasgou para além da revisão que estivemos a fazer aquela 35 de Barcelos também foi a revisãozinha que já está executada e agora vamos mudar calços e discos à frente esta aqui eu acho que é uma 30x drive é uma tração às quatro por isso é que estamos a mudar um fogo de transmissão aqui à frente senão era só tração traseira as outras estão lá fora uma delas é fuga de óleo na tampa de bávolas e corpo do filtro de óleo a outra é uma catrafada de coisas e as outras estão lá fora nunca mais temos aqui só começaram a mear tudo vamos andando e vamos vendo e vocês aí desse lado a acompanhar os servicinhos ok? top aqui este Peugeozinho 307 tem aqui um montão de coisas para fazer já está aqui tudo desmontado porquê? para mudar a distribuição a distribuição já está a correia nova no sítio tiramos o coletor para a distribuição aqui dos vedantes por toda a foguita que tinha ali os jetores que estão fora já estão na máquina a limpar alterações para serem testados vamos substituir esta palange de água que tem uma fuga baixo e vocês vão acompanhando aqui a evolução do trabalho neste Peugeot que tem aqui muita coisinha para fazer o coletor conforme vemos aqui carvão é coisa que não tem talvez já teria sido descarbonizado não sei conforme ele saiu é aquilo que vocês estão a ver aqui nós não limpamos nada está limpinho não tem nada mais obviamente vai na mesma passar por um processo de limpeza para ficar ainda um bocadinho melhor como que está mas não tem qualquer necessidade de descarbonização já temos aqui tirantes barra estabelejadora ponteiras direção pastilhas e discos trabão só aqui também e agora 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 aqui o senhor José Leno Monteiro sou José Leno Monteiro como está José Leno muito esposo de caviar está aqui na parte atrás que vai já começar a tocar aqui na China ao bloco os traseiros não é um pinho de relo é isto claro esse eixo todo alivias o eixo e seixo tudo direitinho até de mira estes batentes serem bons agora vamos lá ver como é que está aqui o PJ 307 e a trabagem já tínhamos visto sinal blocos novos já colocados no sítio sinal blocos novinhos o eixo aqui todo todo a parecer novo empacado parece um eixo novo 5 estrelas aqui a frente foi só os pendurais ponteiras direcção e mais nada agora bem PJ 307 já fui dar uma voltinha nele há aqui qualquer coisa que não está a 100% o carro não está a andar o que podia de andar entretanto já estive aqui a fazer diagnóstico apaguei as avarias e daqui a pouco vou fazer mais uma prova de estrada entretanto já passou aqui para a secção do polimento o cliente pediu para fazer aqui um polimentozinho e bem precisa reparem lá na desgraça que este capô está este capô o carro todo está mesmo a desgraça este capô dá uma ideia que já foi pintado ou seja repintado pintado foi ele que aconteceu de fábrica porque principalmente aqui neste canto não é fácil passar essa imagem na câmera mas aqui está cheio de casca de laranja assim e baço baço dá bem para ver nem se consegue ver o brilho do focho do telemóvel e o reflexo das luzes do teto tudo embaçado por isso vamos agora preparar para fazer um teste como isto está muito muito roxo não tem brilho nenhum está todo carregadinho de risquinhos especialmente este capô está horrível bem precisa de um tratamento estas outras todas amarelas pronto mãos à obra primeira passagem com a boina de corte já se vê aqui uma enorme diferença mas para vermos a diferença mesmo rolador de hologramas não é? para tirar qualquer vestígio de massa que possa estar a camuflar os riscos não é? muito bom só Estas pequenas marcas que vocês veem agora são as marcas da boina, eu usei aqui a boina de microfibra, de corte, depois temos agora que fazer o corte fino, que vai tirar essas marcas aqui da boina que se vê agora aqui no flex da luz, aquelas marquinhas, este barniz é mais suave e deixa muitas marcas. Mas em comparação ao que está aqui, se vermos para este lado, um pecado, já vemos ali o reflexo da luz do teto, 5 estrelas, parece estar a refletir no espelho, em relação ao que está aqui, isto é uma diferença enorme, não cabe, vai ficar um espelho à maneira, grande, vamos ver a diferença aqui neste painel, gostava de conseguir captar, o cascão que tem aqui esta aqui, está mesmo aquela casca de laranja, primeiro aqui um ponto que não faça o reflete, se vamos por aqui à frente, a ver se dá. Está mesmo encascado aqui, tem mesmo aquela casca de laranja, a escada de ter sido pintada, não sei, está uma diferença brutal em relação ao passar aqui. Mas vamos por isto a parecer um vidro, um vidro. Ora bem, aqui os bancos do Peugeot 206 já estão limpinhos, agora estivemos aqui a aplicar um fabric coating, do sobre rodas, supostamente deixa os bancos impermeáveis, basicamente protegidos contra derrama de líquidos, mesmo a sujidade não fica tão impregnada e por aí fora. Acabei de aplicar agora o produto, vamos deixar aqui até amanhã, para isto ganhar ponto, e depois vamos fazer o teste. Vamos despejar aqui um garrafão de 5 litros a ver se fica impermeável ou não. E o Peugeot aqui já todo polido, já com a aplicaçãozinha de cera, aquela que tem a proteção para 12 meses, agora tivemos a fazer aqui polimento nas ópticas, e vou aplicar um selantezinho cerámico, 1 CIO2 Pro, 3 em 1, proteção de 4 meses, e tal como diz aqui, pintura, plásticos, faróis, e isto tudo apenas para prevenir que os faróis voltem a ficar amarelos. Vamos lá proceder então à aplicação, agitar o produto primeiro, vou agulizar aqui no paninho, e vamos deixar secar aqui um pouquinho, ganhar aqui um bocadinho de ponto, para depois então passarmos o pano final para tirar o excesso. Mais um bocadinho, para passar já na outra bótica também. E agora deixar secar aqui, 10 minutinhos, não é preciso mais. Ele vai começar a ficar assim um bocadinho embaçado, e depois é só tirar o excesso, e está protegido. E aí